Se você é dura, você é arrogante, você é prepotente, você não sei o quê. Se você for doce, você é uma tonta, né? Então, é muito difícil, não tem muito como acertar a meia medida, né? Se você se arruma, você é muito empiriquitada, só pensa nisso e é fútil. Se você não se arruma, olha como ela está deprimida. É complicadíssima essa questão e eu acho que é uma coisa que nós mulheres ainda vamos ter que nos arranjar com isso, porque eles ainda não acostumaram com mulher, né? Então, até nós estarmos em mais posições onde eles não tenham mais que ficar olhando o sapato que a gente está, o cabelo, vai ser um pouco ainda assim, tem que ter paciência. Tchau, tchau.